Fala galera, e aí beleza? Iniciando mais um vídeo aí com vocês, Júlia 160 aqui na voz, começando aí mais um vídeo aí falando aí sobre uma novidade não muito boa pra nós que é entregador do iFood, entendeu? Sobre a questão galera, que a gente vai falar agora, vou explicar isso mas antes, você aí tá chegando no canal, se inscreva aí, tá aí embaixo aparece pra vocês, ativa aí o sininho, deixa aquele likezão e acompanha o meu e-fumilho, tá aí embaixo pra vocês aparecendo aí e vamos lá falar sobre isso. Então galera, essa novidade aí que o iFood tá fazendo, né? É um teste, né? Um teste aí que o iFood tá testando em algumas cidades no Brasil, que agora pra poder finalizar o pedido a gente vai ter que formar o CPF do cliente. É, isso mesmo, infelizmente a gente vai ter que pedir o CPF, né? e deixar os dados do cliente, né? Pra poder finalizar a entrega, entendeu? É pra chegar aqui em Teresina, mas até agora não chegou, entendeu? Espero que nem chegue, né? Entendeu? No caso aí é um cara de teste, né família? Que o iFood sempre testa, né? Em algumas cidades, que é de praxe dela mesmo, é sobre a questão da finalização das entregas. Aí Cid, nova atualização aí do iFood, ó. Agora, ó, tá vendo? Selecionar quem vai receber. Se ligue, ó. Passe aí pro lado, meu parceiro. Aí tem a oportunidade agora de sair, ó. Quem vai receber? Aí tem o nome do cliente, portaria ou outra. E o pior de tudo, mano, pra complicar a situação agora da entrega ficar mais demorada ou com desconfiança por conta do cliente. Eles estão pedindo o CPF da pessoa que vai receber. Como vocês podem observar, é o seguinte. Vocês vão finalizar a entrega, entendeu? Aí quando for chegar na casa do cliente, né? Ou no condomínio, né? Enfim, vai ter que solicitar o nome da pessoa, entendeu? Que vai receber, se é a pessoa mesmo ou é um porteiro, entendeu? No caso for o condomínio, né? Ou alguém responsável. Vai pedir lá. E vai pedir o CPF, galera. Vai pedir o CPF da pessoa e o nome. Entendeu? Pra mim, é uma coisa que o iFood tá fazendo. Não é tão seguro. Porque ninguém quer querer dar dados do seu CPF, né? Seus rodados pessoais. Eu mesmo, se fosse eu, também não dava. Por quê? Porque realmente, galera, é uma questão de privacidade, né? Você ter seus dados, é... Dá pra um desconhecido que você não conhece. Entendeu? Tudo bem. É entregador do iFood. Mas você sabe muito bem que nem todos, a pessoa, expor dados, né? Pessoais, por um desconhecido, é... Não é muito bom, entendeu? Principalmente, galera, no tempo de hoje, né? Mas, no caso do iFood, ele fez essa alternativa, família. Porque, pra evitar essas questões de... Por exemplo, do entregador, ele solicitar o código, né? Do cliente, pelo chat. Que até essas últimas atualizações que teve, né? Do iFood. É... O iFood, ele dificultou ainda mais, né? Essa questão do... Ixi, eu nem saído. Eu fui na rua errada. E por causa dessa questão do... Do... O entregador... Pediu o código, né? Pelo chat. Colocando, é... Palavras filtradas, né? Aí, o iFood, agora, ele... Colocou essa... Nova modalidade. Entendeu? Claro, existem alguns aplicativos. No caso, a... A Americanz. Flash, né? Que ela tem essa questão de pedir, né? O CPF, até a assinatura, né? Mas... É... Esse daí, cada aplicativo tem a sua, né? Tocou o dedo do boi. Então, é... Na minha opinião, família. Isso daí não vai dar muito certo. Entendeu? Isso vai dificultar muito mais o trabalho da gente. Que é a entrega do... Do iFood, entendeu? Porque já demora muito. Para o cara subir no estado... Subir. Já demora muito para o cara já... Subir... Por exemplo, no condomínio. Entendeu? Para poder entregar ainda. Ter esse negócio ainda. E fica complicado, família. Vocês entendem muito bem, né? O que eu estou falando. Fora, galera, que... É... A cada dia que o iFood, eles estão colocando, né? Só mais problema o lado do cliente. Entendeu? Tudo bem. Mas, nesse caso aí... Está só piorando mais o lado do... Dos dois. Entendeu? Porque... Já vi caso de cliente já de instalar o aplicativo por causa disso. Entendeu? Não ir mais por iFood. Entendeu? Mas... Eu creio que isso não vai durar muito tempo não, família. Entendeu? É uma alternativa aí que o iFood está testando, né? Ele sempre testa aí nas cidades. Mas, daí vai... Ser o logo com o tempo, né? O logo do tempo aí que vai se ajeitando. Então, galera, é isso mesmo. Se você gostou do vídeo aí, deixa aquele likezão. Entendeu? Comente aí se você é a favor ou contra essa questão de pedir CPS para o cliente. Entendeu? E você está chegando no canal, família. Gostou do vídeo? Se inscreva. Ative o sininho. Entendeu? E... Acompanhe o meu, hein, família. Eu sou o Júlia 160 de Teresina, Piauí. E valeu! Tchau, tchau, tchau.